Atenção, atenção nesse momento direto, direto de Campina Grande, atenção, 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 reportagem agora, droga direto de Campina Grande, atenção aqui é assim, é informação, Marcão, Marcão lá no local direto de Campina, direto, atenção, atenção Marcos, aqui Marcos comigo, um abraço, um abraço pra Nininho, Nininho Cacau, chegando pra Nininho de, 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 tá assistindo a gente, um abraço Nininho, de onde é Cacau? Bora aqui, Nininho da Gauchinha, um abraço Nininho, acabou de realizar a prisão de um indivíduo por tráfico de droga, e nesse momento ele está chegando aqui com imagens exclusivas, e nós vamos conversar com o Cabo Jackson, que está à frente dessa guarnição, que não para um minuto só, e aí Cabo, que situação foi essa? Bom dia, Marcos, bom dia, estávamos em Ronda, ali no bairro do Jeremias, quando nos deparamos com dois indivíduos, é, em uma moto, um deles, é, ao avistar a guarnição, tentou se desvencilhar de um material, é, ilícito, ao fazer a abordagem, ele, a princípio, se negou, né, e, fazer a busca na, na área, é, encontramos uma certa quantidade de droga, e, uma quantidade em dinheiro, em espécie, e, sabendo que, ao consultar, que ele já tinha passagem, e ainda está respondendo, isso pode pesar negativamente, até mesmo regredindo a situação dele penal, e aí estamos conduzindo ele pra, é, fazer os procedimentos legais, juntamente a autoridade policial. Tentou ainda escapar da guarnição, mas foi em vão? Foi em vão, é, a polícia sempre atenta, ao serviço, e, estamos pra cumprir a lei. Força tática nas ruas sempre? Sempre, e à disposição da sociedade, é, a polícia militar sempre está à disposição, precisou, 190, estamos à disposição. Muito obrigado, Cabo, parabéns pela prisão, e aqui é sempre assim, viu, Samuca, essa força tática não para um minuto sequer, e a nossa equipe, acompanhando tudo com exclusividade, aqui na central de polícia, que fica localizada no bairro do Catolé. Outras informações, voltamos com vocês, daqui a alguns instantes, assume por aí, Samuca.